Gente, que delícia. Que filme gostoso em todos os sentidos. Eu, sinceramente, tava muito empolgado pra assistir Todos Menos Você. E eu sentia que esse filme seria bom, mas ele conseguiu ser melhor do que eu imaginava. Ele é atrevido na medida certa, ele tem uma história deliciosa. E é estrelado por dois gostosos que entregam tudo, né? O conteúdo do filme é basicamente os dois gostosos e o resto é história e é isso aí. Mas eu também curti que esse filme rebusca muito aquela vibe de comédia romântica dos anos 2000, que eu sentia muita falta. E eu recebi um pouco disso lá no filme Que Horas Eu Te Pego, com a Jennifer Lawrence. E agora eu recebi nesse. E também tem outro filme do Glenn, com a Zoe Daut, que é o Plano Imperfeito, que eu também adoro. Mas enfim, se eu poderia falar de várias comédias românticas que eu amo, hoje eu quero falar sobre Todos Menos Você, que eu assisti nos cinemas. E vale muito vocês irem assistir também. O vídeo vai ser sem spoilers, tá? Mas eu vou falar algumas partes do filme. É uma comédia romântica, não tem muito o que esconder. Pode, de modo geral, curtir e já quero deixar essa indicação logo no início do vídeo. E antes de começar a falar sobre o filme, já deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui. E claro, coloca nos comentários se você pretende assistir. Se você já assistiu a sua opinião, que eu quero muito saber, coloca tudo lá, que eu quero muito ler. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que essa comédia romântica é menos abusada do que eu esperava. E ela consegue ser sexy na medida certa, mesmo ela não sendo tão abusada. E é engraçado que a forma com que eles nivelaram aí, né, o tom sexy do filme, tornou ele muito atraente. Na trama nós conhecemos a estudante de direito, a B, que conhece o bonitão Ben, em uma cafeteria. Os dois passam ali um dia juntos, até dormem juntos, num encontro super fofinho. Porém, o mal entendido, na manhã seguinte, arruina o romance desses dois. E meses depois, por acaso, eles acabam se reencontrando inesperadamente. E aí, de uma maneira ali meio estranha, eles têm que ir pra Austrália juntos, pro casamento de uma amiga de um deles, da irmã de outro, enfim. Eles vão ter que ficar juntos nesse período na Austrália, em Sydney. E Sydney foi uma locação maravilhosa pra esse filme, eu não sabia que ia gostar tanto de ver a Austrália, quanto eu gostei aqui. E o ponto do filme é que, durante essa viagem do casamento, eles vão ter que fingir que eles são um casal, pra fazer ciúmes pra ex do Ben, que tá nesse casamento também. E pra dar um chega pra lá no ex da B, que foi trazido pelos pais dela, que querem que ela volte com ele. E claro, esses dois aí fingindo, vai gerar muito problema um pro outro, vai gerar problema pras pessoas à volta. Muita confusão vai rolar durante o filme, e muita tensão sexual também vai rolar, gente. Porque esses dois tem uma química incrível. E pra quem não sabe, esse filme é uma releitura moderna da história, é muito barulho por nada, do William Shakespeare. E por ser uma história antiga, a maioria das coisas que a gente vai ver aqui, é estereotipada, é clichê. Mas por incrível que pareça, o diretor e co-roteirista Will Gluck, responsável pelo maravilhoso A Mentira de 2010, gente, esse filme é perfeito. O Emma Stone nesse filme tá maravilhosa, e ele também conseguiu fazer um trabalho árduo. Ele torna toda a premissa casual desse filme, que poderia ser batida em algo confortável e agradável pros fãs desse gênero. E a escalação da Sidney Sweetney e do Game Power pra esse filme foi vital, foi impecável, foi imprescindível pra ele funcionar tão bem. Primeiro porque os dois são gostosos, e isso vende, né? Isso vende o filme pra muita gente. E segundo também porque eles têm uma química natural, eles não precisavam se esforçar pra eles terem uma química. Na verdade, o olhar deles já exalava a química. E assim, as cenas nem precisavam ser hot pra eles conseguirem entregar algo convincente pra gente. Porque no final das contas, eu esperava que esse filme fosse muito mais hot do que ele é, ele não é tão hot. Mas os olhares que esses dois aí trocam um com o outro, eu não sei nem explicar, eles são ótimos. E os peitões da Sidney Sweetney sempre são destaque aqui no filme também, dá aquele charmezinho pra ela, né? Ela é uma atriz que gosta de mostrar os peitos, então, Deus deu, ela tem que mostrar. Eu até acho que os peitos deveriam ter recebido parte do cachê dela, porque eles apareceram bastante. Logo na cena inicial, com ela correndo e eles pulando ali, é engraçado até que todos os figurinos dela eram lindos, mas ao mesmo tempo, eles destacavam esses peitões destruidores de relacionamento, né? Então, quem vê as sofocas do filme sabe do que eu tô falando. Os bafafá que envolveram a traição aí, que eles se pegaram durante as filmagens, mas os dois exalam tanta testosterona, como não pegar um ou outro, enfim, ai meu Deus, complicado. Além da Sidney e dos peitões dela, o Glenn também tava entregando tudo com aquele peitoral brilhante, com aquele abdômen indefinido e também brilhante, ou com aquela bundinha redondinha. E assim, até aquela cena da Sidney olhando pro furico dele, enquanto ele cobria ali o pênis, e foi engraçado, foi divertido, foi uma cena bonita de ser vista, porque a paisagem atrás tava legal também. Toda a construção desse filme foi hilária, divertida e bonita. Era uma mistura perfeita de tudo. Os dois entregaram muita beleza pra esse filme. Mas eles também entregaram ótimas cenas de comédia. E o tom do humor aqui é tão bem pontuado, que não é aquele humor pra você gargalhar. É aquele humor pra você rir em momentos certos, e aquele alívio cômico gostoso. Então a gente tem uma cena onde o cabelo de uma das noivas pega fogo. Ou a gente tem um momento onde a B pega uma aranha na mão, e aliás, a Sidney e a Sidney foi picada de verdade por essa mesma aranha. Ou a gente tem até um momento onde a B enfia o dedo no furico do Ben, que assim, eu fiquei pensando, meu Deus, a unha é gigante, será que não doeu aquilo? Não sei. Essa é uma pergunta que eu não vou ter resposta, tristemente, mas eu gostaria de saber. Mas enfim, eu não quero nem entender como rolou esse fio terra, eu só quero deixar claro que os alívios cômicos do filme foram perfeitamente bem colocados aqui nos momentos certos e funcionaram bem. E o Gata falando com aquele koala, isso também foi engraçado. E aquelas cenas também que eles tentavam meio que manipular, né, o casal de protagonistas, falando as coisas alto perto deles, também me fez dar uma risada. Então assim, tudo funcionou legal. Mas é claro que eu preciso também comentar dos romances que tem aqui no filme, porque é um filme Amnesty Lovers, onde os inimigos se tornam amantes, né, se tornam um casal. E a construção dessa jornada deles aí é tão gostosa de ser acompanhada. Mas uma das cenas se destacou demais pra mim, foi até minha favorita do filme todo, já que ela mistura comédia com romance muito bem, que é basicamente a cena do Titanic no barco, onde a B ali vai abrir os braços e até fala ali, Jack, eu tô voando! Gente, eu rachei de rir nessa cena. E depois a B cai no mar, o Ben pula pra salvar ela, e os dois ficam ali numa boia e conversam, e realmente se abrem um pro outro. Essa cena foi muito emocionante, e foi até o momento que eu mais curti do filme. Tirando a minha cena favorita, que foi a do final, quando o Ben corre até a B. E, gente, essa cena, eu dei uma choradinha, confesso pra vocês, eu estou sensível, não me julguem. Mas é isso, sabe? Esse é o coração de uma comédia romântica, entregar cenas bem feitas como essa, que mistura as coisas direito, sem exagerar, sem parecer forçado. É isso que eu sentia muito nas comédias dos anos 2000, e parece que agora isso tá voltando. E de um modo geral, eu amei esses dois personagens. Eles são fofos, eles são atraentes, eles também conseguem ser hilários. E ele sabe fazer uma atuação exagerada da melhor maneira possível. O elenco desse filme foi tão bem escalado, que todos os atores funcionaram bem pros seus papéis, e conseguiram agregar. Ah, e como não mencionar a trilha sonora do filme, que conta com a música Unwritten, da Natasha Bettenfeld. Que além de passar a vibe dos anos 2000, que o filme tanto queria imprimir na tela, ela consegue ser aquela música chiclete, que vai ficar na sua cabeça, e ela passa nos momentos tão peculiares aqui do filme, que não tem como você sair da sessão sem tá cantando ela. Até me fala nos comentários se você cantarolou ela, quando você foi embora, ou sei lá, quando você tava voltando pra sua casa. Porque, gente, não sai da minha cabeça. Nananana, não vou cantar pra vocês, né? Porque senão vai ficar ainda mais na minha cabeça. Enfim. E se você assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma nota musical no comentário, pra eu saber quem viu até esse momento. E eu encerro esse vídeo dizendo que Todos Menos Você, é a comédia que a gente precisava pra esse começo de ano. A história é leve, divertida, engraçada, bem apaixonante e bem executada. E não é à toa que o filme fez uma das melhores bilheterias de uma comédia romântica em anos, né? Então, é isso. Me conta aí nos comentários se vocês vão assistir, se já assistiram, me conta o que acharam. Clica no like, que é muito importante. Se inscreve no canal. Eu fico por aqui, gente. Beijo, beijo. Tchau.